Música Câmara lança obras na Feira do Livro. 259 candidatos estão na disputa pela vereança. TV Câmara realiza debate com candidatos a vice-prefeito. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora um resumo dos fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Olá! Uma suplementação de recursos no orçamento do município foi acatada pelos vereadores na última semana. Em sessão plenária extraordinária realizada no dia 29 de agosto, os vereadores aprovaram um projeto de lei do Executivo Municipal que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento no valor de mais de R$ 1,750,000. De acordo com a justificativa do projeto, o crédito adicional é necessário para possibilitar a execução das emendas impositivas que apresentaram impedimentos técnicos. No dia 28 de agosto, o vereador Admar Pozzobon, do PSDB, assumiu a presidência interina do Legislativo Municipal. O presidente da Casa, Manuel Badic, do União Brasil, transmitiu o cargo ao parlamentar Admar Pozzobon, atual segundo vice-presidente da mesa diretora da Casa, no gabinete da presidência da Câmara de Vereadores de Santa Maria. O vereador Admar assumiu o cargo em função do presidente e o primeiro vice-presidente, Pablo Pacheco, do Progressistas, estarem em viagem autorizada para a Assembleia Legislativa em Porto Alegre e na Expo Inter, em Estei. O vereador Admar Pozzobon seguiu no cargo até o dia 31 de agosto. A coroação de Santa Medianeira de Todas as Graças, como Rainha do Povo Gaúcho, ocorrida no dia 15 de agosto, ficará marcada com um feriado municipal. Em sessão plenária extraordinária, realizada no dia 27 de agosto, os vereadores aprovaram o projeto de lei de autoria da mesa diretora, que institui o dia 15 de agosto como feriado religioso no âmbito do município de Santa Maria, e inclui a data no calendário oficial de eventos. A matéria foi aprovada com 17 votos favoráveis e 3 contrários. Com a aprovação da proposição, o dia 8 de dezembro, data em que se homenageia a padroeira de Santa Maria, Nossa Senhora da Conceição, deixa de ser feriado municipal. A estação mais florida do ano está chegando e a Mostra Artística Prelúdio de Primavera esteve aqui na Câmara para visitação até o dia 30 de agosto. Acompanhe! Assim como a primavera, esta exposição é para o dia e para a noite, para fazer festa e para tetirar, para dançar. Essas são algumas palavras que explicam mais sobre a exposição Prelúdio de Primavera, que foi realizada aqui na Sala Eduardo Trevisan, da Casa Legislativa de Santa Maria. As obras ornamentaram o espaço com diversas técnicas artísticas, como acrílica sobre tela, colagem, desenho, fotografia, xilografura e outros métodos de arte. A curadoria da exposição foi Dejane Zófoli e Rosângela Filipeto e teve participação da Casa Solar e demais convidados. A Câmara está presente na 51ª Feira do Livro de Santa Maria. E como tradicionalmente acontece, as obras publicadas pela Lei do Livro, iniciativa do Parlamento Municipal, serão lançadas durante este importante evento para a cultura de Santa Maria. O lançamento oficial dos dois livros contemplados pela Lei do Livro, da edição de 2023, da Casa Legislativa de Santa Maria, ocorre nesta quarta-feira, na 51ª Feira do Livro de Santa Maria. Na ocasião, os responsáveis pelas obras estarão presentes para a sessão de autógrafo. No estande da Câmara, na Feira do Livro, o público poderá retirar gratuitamente as obras lançadas em anos anteriores. A reedição Meditações Assuntos Sociais, com organização de Chico Souza e a obra Torcida Organizada Maré Vermelha, uma trajetória de resistência nas arquibancadas de Santa Maria, com a autoria de Eduardo Bortolotti Silveira, são as novidades deste ano. A gente está no segundo ano consecutivo com um estande próprio da Câmara, na Feira do Livro, e é bastante importante, de cunho institucional, a gente estar divulgando o projeto Lei do Livro a toda a comunidade, de uma maneira mais próxima e num lugar mais propício, que é a Feira do Livro de Santa Maria. Aqui a gente divulga o projeto, os livros que a gente já publicou, aqueles que ainda estão disponíveis, e convida a população a participar, a cada ano, de uma nova edição da Lei do Livro, concurso literário da Câmara Municipal. Nessa quarta, a gente lança dois títulos, que foram vencedores do concurso em 2023. Um é a reedição de Sesim Brajaques, de 1907, e o outro é o título Torcida Maré Vermelha, que traz um contexto histórico e social da torcida jovem gay da década de 80 do Inter de Santa Maria. Então, são títulos bem distintos, bem representativos, cada um de um nicho e um segmento diferente, que representam a sociedade, e isso traz também o que representa a Câmara de Vereadores, todos os seus eixos, todas as suas formas de representar a sociedade. Esses dois títulos, eles são lançados nessa quarta, aqui no estande da Câmara, na Feira do Livro, a partir das 15 horas, haverá um cerimonial, e os autores estarão aqui autografando os livros para a comunidade que quiser retirá-los gratuitamente. A Feira do Livro tem programação até o dia 7 de setembro. O horário de funcionamento das atividades é da 1h30 da tarde até as 7h da noite. Além disso, haverá atividades de contação de histórias e leitura para crianças, atividades no Teatro 13 de Maio e muito mais. Confira a programação completa da Feira do Livro de Santa Maria no site feiradolivroacm.com.br E dando sequência à nossa série especial sobre as eleições municipais de 2024, hoje iremos falar sobre o perfil dos candidatos a vereadores. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o nosso estagiário de jornalismo, Luan Santos. Oi, Luan! Olá, Camila, e a todos que nos acompanham no Câmara Notícias. Nas eleições de outubro, estará em disputa as 21 vagas de vereador aqui no Parlamento Municipal. Nas eleições deste ano, 259 candidatos estão na disputa por estas vagas, o que representa uma média de 12,3 candidatos por cada uma das vagas aqui no Legislativo Municipal. Agora a gente traz para você, eleitor e eleitora que nos acompanha, algumas informações sobre o perfil geral destas candidaturas ao Legislativo. A maioria dos candidatos são homens, o que representa cerca de 64% das candidaturas. Quando a gente fala questão racial, a maioria dos candidatos se declararam brancos, o que representa quase 80% do número total de candidaturas. Candidatos que se declararam pretos representam pouco mais de 11% das candidaturas. A maioria dos candidatos a vereador declararam à Justiça Eleitoral que seu Estado Civil é casado, o que representa 44% dos candidatos, cerca de 114 candidaturas. 92 candidatos declararam-se solteiros à Justiça Eleitoral, o que representa 36% das candidaturas. A faixa Itara com mais candidatos a vereador é de pessoas entre 45 e 49 anos. São 42 candidatos nesta faixa, 21 candidatas mulheres e 21 candidatos homens. Quando o assunto é escolaridade, a maior parte dos candidatos declararam à Justiça Eleitoral que seu grau de escolaridade é ensino superior completo, o que representa 41% dos candidatos, cerca de 116 candidaturas. Você, eleitor que nos acompanha, pode conferir todas as informações dos gráficos completos no site sig.tse.jus.br e conferir todas as informações a respeito das 259 candidaturas ao Legislativo Municipal. Lembrando que o primeiro turno das eleições ocorre no dia 6 de outubro e o segundo turno, caso seja necessário, ocorre no dia 27 de outubro. Essa é a cobertura especial das eleições de 2024 aqui na TV Câmara Santa Maria. Volto com o tio Camila no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada pelas informações, Luan. O primeiro debate da TV aberta entre os candidatos a prefeito do município foi realizado por nós, da TV Câmara de Santa Maria. Na reportagem de Matheus Azevedo, acompanhe como foi esse programa. Por volta de 8 horas da noite, iniciou o pré-debate, com entrevista dos candidatos. Melhor das expectativas, Matheus, de cumprimentar, cumprimentar a Câmara de Vereadores, a TV Câmara, seus jornalistas, todos que estão envolvidos neste processo democrático. A expectativa é a melhor de todas, um debate que propõe ideias para a cidade, que tenha propostas, que tenha soluções. Santa Maria é uma cidade que passa por um processo de muitos anos de promessas e pouca coisa cumprida. Que possa transcorrer da melhor maneira possível, onde aconteceram embates incisivos, debatemos ideias, debatemos o programa, mas principalmente com respeito e pensando aquilo que é melhor para a cidade de Santa Maria. O debate sempre é uma oportunidade para que nós possamos colocar para a comunidade o que nós pensamos para o futuro de Santa Maria. Essa necessidade de nós mudarmos o presente para construir um futuro melhor para todos nós. integrantes da Comissão Avaliadora dos Pedidos de Direito de Resposta, entre outras autoridades que estavam presentes no evento, que contou com audiodescrição e intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. O diretor de comunicação do Poder Legislativo de Santa Maria destaca o trabalho realizado pela equipe. O Legislativo está de longa data já nesta empreitada. Ainda no primeiro trimestre, nós começamos com uma ideia bem inicial do que seria possível fazer em um ano do que a gente avalia da principal e mais importante eleição, que é a municipal, onde os santamarienses vão às urnas escolher quem vai comandar o município a partir de 1º de janeiro de 2025. Esperamos, Matheus, que tenhamos um debate propositivo, republicano, com ideias em que os santamarienses possam, primeiramente, saber quem são os sete nomes que se apresentam, avaliar as propostas deles para Santa Maria. E, claro, não só vamos dar essa oportunidade aos sete, como também aos candidatos a vice-prefeito. Essa é uma outra empreitada nossa. E desejar, além do trabalho da comissão, de todo o Legislativo que se empenhou nesta tarefa, o nosso agradecimento especial à gestão, por meio da presidência do vereador Manuel Bade, que está, desde o primeiro momento, ao nosso lado. Foi incansável inviabilizar todas as medidas. Não mediu esforços para que estejamos aqui nesta noite. Nove horas iniciou o debate, que teve a participação dos sete postulantes à Prefeitura de Santa Maria. Foram seis blocos realizados. O primeiro foi de considerações iniciais. Do segundo ao quinto bloco, os candidatos fizeram perguntas entre si sobre diversos temas, como cultura, saúde, previdência municipal, entre outros. Já o sexto bloco foi destinado às considerações finais. O debate foi conduzido pela jornalista do quadro efetivo do Legislativo, Camila Porto. O objetivo desse debate é informar você, eleitor, das propostas de cada um dos postulantes ao cargo de prefeito municipal para os próximos quatro anos. Já era madrugada de sábado, quando o debate acabou e iniciou o pós-debate, com mais entrevistas dos candidatos e demais autoridades. Coloquei aquilo que eu acho que eu percebo todos os dias na cidade, que são as angústias do nosso povo, colocando, logicamente, a experiência de ter sido oito anos prefeito e ter saído daqui com uma aprovação muito alta. Tenho muito orgulho disso. Mas é preciso convencer, dizer como vai fazer, o que vai fazer, o que é possível fazer. E nesse debate ficou muito claro. Existe uma separação gigantesca nessa eleição de Santa Maria. O passado que não fez, um presente que não fez e nós que realmente podemos fazer. A gente fica entristecido com esse debate em alguma medida, porque muitos dos candidatos pintam uma cidade com uma terra arrasada, uma cidade sem condições, uma cidade cinza. E a gente sabe, e a população sabe, reconhece, que isso não é verdade. O evento foi acompanhado por um dos juízes eleitorais do município, que manifesta a sua opinião. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a organização. Ela realmente, tudo aquilo que se esperava foi até além disso. Eu acho que os candidatos, é importante que a comunidade analise bem. E cada vez mais os debates vão se concretizando, os candidatos também, e vão se aperfeiçoando e vai ficando mais nítido aquilo que realmente Santa Maria precisa. E nesse sentido, eu acho que, e principalmente pelo respeito que tiveram, porque o respeito não é do candidato para o candidato, mas o respeito é para o eleitor. Eu falei quando cheguei aqui, vou repetir, a coisa mais importante que tem em uma eleição é o eleitoral. E a justiça eleitoral tem como finalidade exatamente trazer essa tranquilidade para que as pessoas possam, no dia da eleição, expressar a sua vontade. Não interessa em quem vai votar, interessa que ela tenha liberdade de votar naquela pessoa que ela entende que é melhor para a administração e gestão da cidade. Repetindo ainda, a gente não vive no Brasil, a gente não vive no Estado, a gente vive no município. Então, o prefeito, o cargo de prefeito, a gestão municipal é muito importante, porque ele está nos municípios exatamente a expressão maior da democracia. Eu estava falando para a Camila, a apresentação dela foi brilhante, né? De uma forma bem parcial, conduziu com o TXC, eu acho que é importante isso para a Santa Maria. E num eventual segundo turno, a TV Câmara de Santa Maria já está com data marcada para realizar um próximo debate entre os dois postulantes à Prefeitura do município. Será no dia 18 de outubro, a partir das 9 horas da noite, e o palco novamente será aqui, o plenário Coronel Valença. O debate foi retransmitido pelas rádios Imembuí, Medianeira, Uni-FM e Universidade. Nosso agradecimento às rádios pela parceria. E o próximo debate aqui na TV Câmara já tem data marcada. Será com os candidatos a vice-prefeito. Acompanhe agora na chamada do jornalista Matheus Azevedo. Dando sequência à cobertura das eleições municipais, a TV Câmara de Santa Maria realiza o primeiro debate entre os candidatos a vice-prefeito do município, nesta sexta-feira, dia 6 de setembro, a partir das 9 horas da noite. Você pode acompanhar o debate através do canal 18.2 da TV Aberta e pelo YouTube da emissora, que é o TV Câmara Santa Maria. Destacamos também que a transmissão terá audiodescrição e intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Não perca! E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.